Uma carreta carregada de limão tombou hoje à tarde na rodovia Mário Donegá, próxima a Dumont. Segundo a polícia rodoviária, o condutor seguia de Monte Alto, com destino a Belo Horizonte, quando percebeu um problema mecânico. O motorista parou no acostamento de terra e o veículo acabou tombando no desnível. O condutor sofreu ferimentos leves.